Oi, pessoal, tudo bem? Olha só, vou fazer a leitura de um texto junto com vocês. Esse texto vocês têm as perguntas para responder para mim e enviar pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Bom, dê uma olhada lá na página 210, que é a página desse texto. Ele não tem título. Por que ele não tem título? Porque ele é fragmento de um livro. Então, é um pedaço, é um trecho de um livro. Pode ver que ele começa com três pontinhos. Isso significa que foi retirado um trecho do livro. O protagonista, o personagem principal desse texto é o Léo. Então, ele está muito ansioso porque uma coisa vai acontecer na vida dele. Ele vai ter um irmão. Não porque a mãe está grávida, mas porque a mãe e o pai estão adotando um irmão, que, na verdade, é primo dele. Esse irmão é filho de uma irmã da mãe dele. Esse irmão que está sendo adotado, primo, irmão, que está sendo adotado, é filho da irmã da mãe dele. Essa irmã não tinha muito contato. Ela descobriu só, recebeu notícias que a irmã havia falecido em Salvador e o menino estava largado na rua, perdido. E ela foi para o Salvador para buscar o sobrinho. Só que ela já foi com toda a papelada para a adoção. Então, o Léo estava extremamente ansioso, querendo reconhecer, ver esse novo irmão. Então, vamos lá para a leitura, ok? Alguns dias depois, minha mãe telefonou. Havia devolvido a casa, pago o último aluguel. Falou com um advogado para encaminhar o processo. Havia alguns problemas legais para garantir a guarda do menino, mas nada muito difícil de resolver. Como meu pai também é advogado, poderiam tratar desses papéis em São Paulo. Já havia reservado lugares no voo da tarde seguinte. Chegariam à noite. Fomos esperá-los no aeroporto. Durante o trajeto, notei que meu pai me observava preocupado, como se estivesse pensando em alguma coisa e não quisesse me dizer nada. Você está com um jeito esquisito, pai. Não é nada. Quando anunciaram a chegada do voo, ficamos bem na frente do portão de desembarque. Logo vi minha mãe caminhando em nossa direção. Parecia cansada, mas feliz. Trazia pela mão um menino tímido, de jeito assustado, pouco menor do que eu. Mas foi uma surpresa daquelas. O meu primo era mulato. Mulato bem escuro, de cabelo pichain, negro. Quando eu pensava em meu novo irmão, nunca imaginava que ele seria preto. Na minha cabeça, deveria ser mais ou menos parecido comigo. Loiro, talvez até com olhos azuis, iguais aos meus. Fiquei de boca aberta. Nem sei como não entrou um mosquito na minha garganta. Na minha frente estava meu primo. Era o companheiro que eu esperava há tempo. Lembrei que, uma vez, estudei sobre a formação do povo brasileiro. Como os portugueses, índios e negros foram tendo filhos, misturando os tipos, mais tarde vieram os imigrantes italianos, espanhóis e alemães. Portanto, nada mais normal que ter um primo mulato. Ou com um tipo de índio. Às vezes, até irmão tem tipos bem diferentes um do outro. Poxa, tudo aquilo passou pela minha cabeça num segundo. Não quis que ele percebesse minha surpresa. Sorri. Era meu primo. Meu irmão? Queria que se sentisse bem. Minha mãe nos apresentou. Léo, este é o seu primo. Sérgio. Vamos, dê um abraço de boas-vindas. Notei que meu pai me observava. Sério. Minha mãe também estava um pouquinho preocupada. Puxa, às vezes os pais da gente parecem bobos. Será que eles pensam que eu ia levar um susto só por causa da cor? Só fiquei surpreso porque nunca tinha pensado nessa possibilidade. Abri os braços. Apertei bem forte. Sérgio ficou admirado. Hesitou. Era bem tímido. Logo vi. Depois também me abraçou. Meu pai e minha mãe sorriram. Se abraçaram também e trocaram um super beijo. Achei o máximo. Porque às vezes meus pais se comportam de um jeito muito apaixonado. Só mais tarde, no caminho de volta, fiquei pensativo. Como seria ter um irmão preto? Será que isso mudaria a minha vida? Nem podia imaginar tudo o que iria acontecer. Bom, gente, é isso aí. Olha só. Aqui vocês têm as questões, tá? Para responder da 1 até a 6. Certo? Então, vamos lá. Logo no primeiro parágrafo do texto, elementos indicam se tratar de um caso de adoção. Então, que palavras no texto reforçam essa ideia de que eles estão adotando uma criança? Vamos lá no início do texto e verifiquem. Léo não fazia ideia da surpresa que o aguardava na chegada de sua mãe com o primo. Podemos dizer que o mesmo se aplica ao pai do garoto? Será que o pai sabia a possibilidade dele e a esposa estarem adotando um sobrinho que era negro? Será que o pai tinha essa ciência? Será que ele sabia disso? Então, pesquise lá no texto. Tá tudo marcadinho lá, viu? Léo descreve seu primo empregando uma gradação. Figura de linguagem em que imagens são expostas de forma crescente. De que maneira essa afirmação pode ser comprovada? Eu quero que vocês procurem no texto essa gradação também. Então, ele vai falando do primo, como que o primo é de uma forma gradativa. Pesquise no texto e coloque aí. Já sabe que qualquer dúvida me procura no WhatsApp. Léo esperava que o primo fosse parecido com ele e surpreende-se ao constatar que Sérgio é negro. A atitude dele é positiva ou negativa? Comente sua resposta. Quais argumentos Léo emprega para explicar a reação dele? Então, ele usa um argumento para reforçar essa questão de ter parentes de origem diferente. Os pais estavam apreensivos com a reação do Léo. A partir de que momento eles se tranquilizaram? Lembra? Trechinho? A mãe. Daí, Léo, um abraço, tal. Então, vai lá no texto. Passada a surpresa inicial, Léo volta a pensar nas consequências que aquele fato poderia trazer para a sua vida. Agora, eu quero que vocês pensem, levante hipóteses. O que essa reflexão posterior pode indicar? Então, aí é o pós-texto, é depois da leitura. O que é ele ter um irmão? Porque, na verdade, ele já não é mais primo só. Os pais o adotaram. O Sérgio foi adotado. Então, ele ter um irmão negro, o que poderia gerar futuramente para ele isso? Então, é uma hipótese para vocês escreverem aí. Pessoal, boa atividade para vocês. Saudades. Beijos. Não vejo a hora de estar com vocês. Qualquer dúvida, me chama.